Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida Mas a ira de Deus sobre Ele permanece Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida Mas a ira de Deus sobre Ele permanece Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna